Então, vamos falar sobre o golpe de 2016? Seu petralha, filho, dê uma! E aí, galera, beleza? Cara, hoje eu vou falar pra vocês o porquê que eu falo que é um golpe, beleza? Tem muita gente que, eu já falei, acho que eu nunca fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, mas eu já falei no suco de uva, já falei algumas nas redes sociais, né? Principalmente no... Cara, minha rede social, caso você queira me achar na rede social, geralmente eu participo do Facebook, nos grupos do suco de uva, da Iniciativa Vingadores, Hangout, né? Que eu vou deixar aqui na descrição, na Groselha e nos Mofóbicos. Eu tô lá meio que... Eu tô lá, cara. Não, na verdade eu tô lá. Eu não me escondo de ninguém, não. É as pessoas que não me conhecem, né? Eu não tenho uma participação muito assim, né? No Facebook. Mas beleza, vamos lá. Então, por que que eu chamo de golpe, tá? É porque eu sou o Petralha? É porque eu sou do PT e isso, aquilo ou outro? Não, cara, tá? Eu vou deixar aqui em cima a minha história com o PT, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre o PT e tal, beleza? Então tá nesse vídeo e eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Beleza? Então vamos lá. Por que que eu falo que é um golpe, tá? Porque, assim, essa justificativa das pedaladas fiscais e do ajuste fiscal, isso e aquilo ou outro, isso não é digno de impeachment, tá? Não é digno de você tirar um presidente do... eleito, né, democraticamente, do poder. Por que eu estou falando isso? É porque eu gosto da Dilma? Não. Não é por causa disso, tá? Na verdade eu nem gosto muito da Dilma, mas tá valendo. Por quê? Porque isso não é justificativo pra tirar presidente, nem governador, nem prefeito de lugar nenhum, cara. Isso não é, tá? Tanto que a única pessoa que saiu até hoje, né, por esse motivo, foi a Dilma. Beleza? Aí a pessoa vai lá e fala assim, Ah, mas como que é golpe sendo que ela teve ampla defesa, né? Então vamos lá. Será que é ampla defesa mesmo? Vamos supor que eu estou debatendo com você. E aí eu te acuso de alguma coisa e quando você vai se defender, eu troco meus ouvidos e fico assim, Lá, 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 lá. Aí eu pergunto de novo, você é um X, né? Aí você vai falar e eu fico assim, Lá, 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 lá. Aí você fala e eu vou continuar falando assim, você continua sendo um X. Aí você vai falar e eu falo, Lá, 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 lá. Cara, é isso que está acontecendo. É só você assistir aí, tem um monte de vídeo aí. Coloca, defesa do ministro Cadroso, Dilma. Cara, o cara está cansado de falar isso que eu estou falando aqui agora, tá? Esse impeachment é um golpe e ele já provou, cara. Ele já mostrou, ele mostrou as datas, ele mostrou a jurisprudência, né? Tipo, a resolução quando o Tribunal de Conça falou que não poderia mais ter feito isso, tá? Ele mostrou tudo isso na defesa dele. Só que acontece, há uma forte pressão para que a Dilma saia, tá? Não só por causa da Lava Jato, que a Lava Jato também é uma forte motivo para ela sair, né? Porque ela está deixando os caras fazerem o que querem, né? Mas também existe muita gente que não gosta do PT, né? Como pessoas poderosas, né? Pessoas anti-PETs também, que não tem nada a ver com a Lava Jato, mas também porque não gostam do PT e querem tirar Dilma de lá, né? Tem a Fiesp que quer mexer nas leis trabalhistas. Tem um monte de coisas, um monte de gente graúda que quer tirar Dilma de lá. O PT do poder, beleza? Então é por isso que eu falo que é um golpe. Eu ia falar, tal. Tá, aí você vai me perguntar assim, ah, mas você acha que a Dilma teve um governo bom? Eu vou falar, não, beleza? Ah, então vamos tirar ela. Cara, eu até aceitaria, mas o que acontece? Você gostar, uma presidente, um presidente, ter um governo bom ou não, não é motivo para impeachment. No Brasil, não, não é, tá? Ah, mas você acha que deveria ser? Acho que deveria ser, mas não é. Tanto que eu acho que deveria ser, né? Por exemplo, crimes, né? Eu acho que deveria ser crime homofobia. Depois eu vou explicar também se dá homofobia, porque não é do jeito que os gays querem também, tá? Eu quero, eu vou falar sobre esse crime de homofobia outro dia, beleza? Então, para mim, homofobia tinha que ser criminalizado. Fascismo tinha que ser criminalizado. Zé Povinho deveria ser criminalizado. É o que eu acho, mas não é. Infelizmente, não é. Agora, porque eu acho que deveria ser criminalizado, eu vou sair prendendo todo o Zé Povinho que eu vejo por aí? Entendeu? Eu vou prender o Odinilson Bom só porque ele se intromete na vida dos outros? Não, não é crime. Infelizmente, não é crime. Então, por que que estão impeachmando a Dilma, sendo que o que ela fez não é crime? Beleza? Então, isso não faz sentido. Por isso que eu falo que é golpe. Porque é um golpe. Beleza? Então, eu acho que eu deixei bem explicado. Eu vou deixar uns links aí embaixo para vocês assistirem. Eu recomendo que vocês assistam. Eu vou deixar umas defesas aí do Cardoso e tal, isso e aquilo e outro. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.